Essa música é uma dor elegante e é do Itamara Assunção e do Paulo Leminski, que a primeira vez que eu vi foi com a Divaldo Santana, que é um amigo meu. E eu sempre gostei muito dela, mas na verdade ela ficou muito importante pra mim quando eu levei os dois tiros, três tiros no ano passado, dois anos aqui no bar. E eu pensava muito nessa música lá no hospital, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo, que tipo de sequela que eu ia ter, etc. E sentia muita dor, etc. Eu pensava isso, que se for pra se ferrar, pra não que seja com uma certa elegância. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasada, andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas Uma coroa, um milhão de dólares Ou coisa que os valha não me toquem nessa dor. Ópios, édens, analgésicos Não me toquem nessa dor Ela é tudo o que me sobra Sofrer vai ser a minha última obra Ela é tudo o que me sobra Sofrer vai ser a minha última obra Ela é tudo o que me sobra Sofrer vai ser a minha última obra